Você está ouvindo a rádio que toca ônibus. Essa saída aqui do Terminal Rodovela do Tietê rumo a BH, nossa segunda viagem para Belo Horizonte em pouco tempo, final do ano passado e agora início desse ano. Dessa vez com a cometa. Vem novidades por aí, você vai ver no canal Rádio Ônibus. Atenção quem vai viajar, porque nessa hora aí é importante que você se dirija à fila para levar a sua bagagem lá para o bagageiro. E depois você retorna para a outra fila para fazer o embarque com o motorista. Importante não perder esse ticket aí. Iluminação interna, gente. Olha que bonito como é que fica. As luzes todas apagadas, né? Eu acho lindo demais. Poltrona 61 que nós vamos ali na janela, que é onde eu gosto, onde eu vou curtindo a viagem. Você vai ver como a gente vai curtir bastante. Olha que legal. Travesseiro, higienizado, lacrado e manta também higienizada. É a entrega lacrada e lembrar sempre que ao final da viagem, você deve deixar aí no veículo para a conferência. Toda viagem de ônibus para mim é um acontecimento. Nesse momento eu fico na expectativa, né? Enxiedade até mesmo, já para a viagem começar, não é? E estar num veículo lindo desse é sensacional. Pessoal, bom dia. Bom dia. São seis e meia da tarde. Nós vamos fazer nossa primeira parada na cidade de Xigiba, mais ou menos duas horas e meia. Lembrando que o veículo da tarde sai desde a minha igreja, nas laterais identificados no ponto vermelho e lá em cima no teto do ponto vermelho. É a mesma informação. Se Deus quiser, não será preciso utilizá-lo. Mas se caso for, utiliza o martelo se encontra o ponto vermelho. O sítio de segurança é de uso obrigatório para a nossa maior segurança. Peço por gentileza, não tomar em todo vermelho, inclusive dentro da rede. As bagagens que me trouxe aí são precisas de responsabilidade, tá? Celular, carteira, objeto de valor pessoal aí, tomar conta para não estar perdendo e sumindo. Essas motas aí são de uso exclusivo da viagem. Se não da viagem, eu tenho que poder sair, a gente está fazendo conferência. Aqui tem um frigobar, tem água mineral, principalmente pesquete. Tem um interfone aqui, se alguém precisar de falar comigo, só tirar ele, gente, não vai ter problema, não vai responder, beleza? Boa viagem para nós, vamos esconder. Obrigado, Davi, boa viagem. Depois das informações do profissional motorista, o Davi, já aproveito para mandar um alô aqui para ele. Olha o tamanho de espaço, gente. Bom, a temperatura está legal, não vou precisar usar aqui, por enquanto, nem a manta, nem o travesseiro, mas para frente a gente usa. Lembrar também sempre de colocar o cinto de segurança, isso não pode ser esquecido de forma alguma. É uma das coisas que eu sempre fico atento aí para não me distrair. Já de deixar fevelado ali o cinto. Tomada USB, muita facilidade, isso ajuda muito na viagem. Olha o espaço. Isso porque eu ainda nem deitei, né? Você vai ver durante a viagem aí como que a gente fica folgado nesse espaço fantástico. Tudo funciona. Eu gosto de ir testando para ver se está tudo funcionando, está tudo direitinho. Já motor do veículo ligado, né? Vamos sair do Terminal Rodoviado do Tietê, um dos lugares que eu mais gosto na cidade de São Paulo, para começar uma viagem de ônibus, porque viajar de ônibus é bom demais. E você, para onde quer viajar com a aviação cometa? Você já viajou de leito cama? Conte aqui as suas experiências de viagem. Faz a maior diferença. Esses dias alguém escreveu aí no Instagram para mim, uma foto que eu postei lá, um vídeo inclusive, né? Da nossa folga a bordo aí desse maravilhoso cometa aí no leito cama, o GTV. Que depois que a gente experimenta o leito cama, é difícil voltar atrás. Depois que você experimenta, vai ficar mais enjoado, vai ficar mais exigente. Não tem volta, né? Não tem volta. Realmente não é a primeira viagem minha de leito cama, já tinha viajado outras vezes. Mas justifica mais para mim o leito cama quando é uma viagem longa, como essa, quase 10 horas de viagem, né? Aí eu acho que vale mais. Você vai curtir mais, você vai usufruir mais, você vai descansar mais. Para uma viagem longa, tem que ser de leito cama. Já na saída do Terminal Rodovese do Tietê, ainda estou ali bem tranquilo, sem precisar me deitar, né? Já de olho aí na paisagem, que começa a ficar cada vez mais bonita. Já caminho da Fernão Dias. Eu quero que você conte as suas experiências aí também de leito cama, por qual empresa você já viajou, você já viajou com a Cometa, para qual cidade, quantas horas você já viajou de leito cama. Para mim tem que ser, aí ó, 9, 10, a partir daí, olha só gente, as pernas completamente esticadas. Nessa hora eu nem tirei o sapato ainda, nem usei a manta e o travesseiro. Na maior folga eu nem estou reclinado por completo, né? Estou ali curtindo a paisagem. E começa a ficar cada vez mais bonita a bordo de um ônibus. Como é gostoso ouvir esse ronco, né? Suave, nada atrapalha ali, não achei que o ar-condicionado estava com um ruído considerável, né? Então não atrapalhou de forma alguma a viagem para mim. E eu prefiro de dia. Gente que gosta de viajar de leito cama à noite, eu gosto de viajar de ônibus sempre de dia. A não ser quando não tem outra saída, mas a gente tem que fazer a viagem à noite, aí você acaba tentando, né? Você colocando para dormir. Os amigos aí da aviação Bragança passando pela gente a instalações aos profissionais motoristas, ali na Fernão Dias. E esse carro com muita potência, hein? Como sobe e serra com facilidade. E parabéns aí ao profissional Davi mais uma vez. Gostei da maneira que conduziu o veículo. E atenção com os passageiros também. Olha a folga aí, gente. Já estou completamente reclinado ali. Olha a visão que a gente tem de dentro do carro. Tudo ali individual, né? Com as cortinas, fica muito legal. O tamanho da janela, você tem ali, é como se fosse... Isso é 3D, né? Tudo para você. Olha só. Olha o tamanho dessa janela, gente. Para curtir a paisagem. Fala sério, hein? Viajar de avião para quê? O gostoso da viagem é viajar. E com a Viação Cometa, essa experiência foi fantástica. Podendo esticar o corpo, poder curtir a viagem aí com lindas paisagens para Minas Gerais. Rumo a Belo Horizonte, São Paulo BH. Se você já viajou, deixe seu like aí também, hein? Bom, chegando aí o momento da primeira parada, já com fome, né? Porque nós saímos ali 9 da manhã, né? Um pouquinho mais de 9 da manhã. E agora já com bastante fome na parada ali do Graal. Você vai ver essa outra parte daqui a pouco. Sete anos de estrada. Rodando com todas as carrocerias, todos os motores. Rádio Ônibus. Live Rádio Ônibus. Comunicação direta com passageiros, profissionais do setor, empresários e admiradores. Agora 11 horas e 35 minutos. Parada aqui em Estiva. No Graal. Eu tenho pra almoçar aqui. R$35,00 eu gastei. Comi churrasco. Comi um pouquinho de arroz. E salada, né? Dá pra pôr feijão, não precisa pesar muito. Aí sai mais caro. Mas R$35,00 maminha e fraldinha. Comi bem. Concorrência é boa aqui, ó. Mais pra Belo Horizonte. Nosso carro é esse aqui. E aí A maior parte desses vídeos eu gravei no celular. Esse que você tá vendo nessa primeira... Na Naida, né? Mas o retorno tem imagens bem legais também. Outras câmeras que nós usamos. Foram um total de... Seis câmeras com o celular. Foram seis câmeras utilizadas. Você vai ver no retorno como é que nós usamos essas câmeras. Vai curtir muita linda paisagem e conforto pra gente também. Dá vontade ou não dá vontade de viajar? Enquanto isso, estamos esperando lá o retorno dos passageiros. Pra continuar a viagem, depois do almoço. Já apreciando aí a plataforma que fica bonita. Ver os ônibus ali todos parados. Várias empresas. Depois de um pouco mais de 30 minutos, saímos para continuar a viagem. Gente, depois do almoço aí que dá aquela vontade, dá aquele cochilo gostoso, né? Nada melhor do que estar em um leito cama de empresa regulamentada, empresa séria, empresa tradicional. Pra viajar com conforto, muito conforto, tá vendo aí? E segurança de verdade, né? E vou lá eu testando tudo novamente. Sentindo ali a ventilação do ar-condicionado. Não tem o que reclamar. Uma viagem... Eu tenho certeza que, olha, pra ter esse conforto aí de uma viagem avião, você tem que estar pagando muito, né? Mas muito pra poder ter todo esse conforto. Olha aí! Simples acionamento do botão. Dá pra ficar do jeito que você quiser. De barriga pra cima, de lado. De lado. Pra poder curtir a paisagem a bordo de um ônibus, hein? Viajar de ônibus é bom demais. Continuo lá. No maior... No maior moleza e folga, né? A gente merece. E curtindo as lindas paisagens. Quanto mais avançamos para Minas Gerais, mais bonito vai ficando o cenário de dentro de um leito cama da cometa. Você chegou agora aqui na nossa programação? Deixe seu comentário aí. Aos amigos da Contígio passando por nós também, hein? Será que lá o conforto tá assim também? Será que lá dentro o conforto tá igual onde nós estamos aí no leito cama? Vale, né, gente? Faça a sua experiência e depois comente aqui pra nós. Bom, mais uma parada agora a hora do café da tarde, digamos assim, né? Mais uma parada, duas e trinta e cinco aqui em Perdões. Café da tarde. Algum movimento aqui. Flixbus, São Cristóvão. Cometa. Daqui a pouco tá chegando mais aí. Comando motorista da Vino, uma atenção muito grande aqui com a nossa pessoa. Avistei também os ônibus da Espressa da Mantina com o serviço da Flixbus. Mas é serviço regulamentado, embarque de rodoviária, é algo diferente. Vamos ver como é que isso vai se consolidar no mercado brasileiro, porque é algo pra gente poder conhecer de perto aí. Mas é uma novidade que surgindo aqui no mercado brasileiro, né? Andar um alô aqui para o Lincoln. Toda a equipe, toda a direção também da Flixbus, que sempre nos acompanha. Mais expressa da Mantina, só que com o Black. Esse aí o leito é total, né? Olha que visão legal. Fala sério, merece mais um like aí, né? Enquanto estamos esperando a saída, areia aos amigos da Novo Horizonte. Saudações rodoviárias aos profissionais e passageiros da Novo Horizonte. É hora que a gente tá saindo aqui de perdões. Vamos viajando de cometa. Leito cama no maior conforto, você tem que viajar, faz maior diferença. Eu sou fã de viajar de dia. E dá pra curtir a paisagem e descansar muito. Não cansa nada, meus amigos. É muito bom. Se programe, faça a sua viagem de ônibus com a Aviação Cometa. Se puder, experimente uma viagem de leito cama. Se puder, experimente uma viagem de ônibus com a Aviação Cometa. Se puder, experimente uma viagem de ônibus com a Aviação Cometa. Poucas vezes, porque eu queria ficar vendo esse cenário maravilhoso. Parece um quadro. Não parece um quadro? Olha as minhas pernas, como aqui estão. De dia é muito melhor. E quanto mais a gente viaja, mais longe fica, melhor fica o leito cama. Estamos subindo mais séries. Subindo e daqui a pouco descendo. Se você já viajou também de leito cama, conta pra nós. Já viajou com a Aviação Cometa? Comente aqui as suas experiências de viagem. Se não viajou, pra onde você gostaria de viajar? Pra qual local? É pra qual cidade? De dia ou de noite? Deixe seu comentário também. Se inscreva no canal Rádio Ônibus. Acione o sininho. Logo, logo tem o segundo vídeo. E esse vídeo com várias câmeras. O vídeo do retorno de Belo Horizonte, São Paulo, com a Cometa. Boa Viagem ao Mundo da Música e Informação Você está na Rádio Ônibus Sete anos de estrada unindo empresários, clientes e admiradores Live Rádio Ônibus Comunicação direta com passageiros, profissionais do setor, empresários e admiradores Já chegando próximo da rodovélia de Belo Horizonte Mas antes ali, algo que eu não sabia, né? Tem a sala VIP ali da Cometa que fica na garagem, né? Olha que legal esse momento de poder acompanhar o Davi, profissional motorista Fazendo a manobra dentro da garagem para posicionar o veículo na sala VIP de embarque da aviação Cometa Nesse momento aconteceu o desembarque dos passageiros ali também Então é essa opção que você tem de desembarcar ali também E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Já bem perto agora da rodoviária de BH É o tipo de viagem que a gente Até se lamenta quando está chegando Sabe? É tão confortável, tão gostoso de viajar A gente fica com vontade de quero mais Mas o retorno foi sensacional também Você vai ver em breve Você já esteve em Belo Horizonte? Por qual empresa você já viajou? E se pudesse viajar hoje Que tipo de serviço você gostaria de experimentar, hein? Uma viagem longa, repito Tem que ser no leito cama Experimente Como alguns amigos estão dizendo aí É caminho sem volta Depois que você experimenta o leito cama Você fica muito, mas muito exigente Obrigado a toda a equipe da Aviação Cometa Aos profissionais motoristas A assessoria de imprensa A todos que nos deram atenção aí também Para esse trabalho importante E essa viagem Que você vai saber em breve O que nós vamos fazer lá Por que eu fui até Belo Horizonte? Para contar a história De empresa de transporte aqui do Brasil Você vai ver em breve no canal Rádio Únibus 6 horas e 31 minutos Chegada em Belo Horizonte Na maior tranquilidade, conforto Parabéns ao profissional O Davi Conduziu São Paulo até aqui No maior tranquilidade Utilizando todo o recurso Que a máquina oferece Ali no Scania Parabéns à equipe aí Da Aviação Cometa No treinamento do profissional Nossa, muito obrigado Os passageiros também Que ficaram preocupados comigo Porque eu fiquei para fora Uma hora da parada Para fazer uma filmagem E os passageiros ficaram preocupados Cadê o moço que estava aqui Não está aqui E o motorista já estava sabendo Bom, chegamos aqui em BH Logo, logo você vai saber mais O que que é aí? Que esse trabalho veio fazer aqui No canal Rádio Únibus Valeu gente No próximo vídeo Imagens incríveis Viagem super e hiper confortável Dessa vez de Expresso do Sul Música 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 Música